Boa senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos, e hoje o segundo vídeo da série com asa rotativa em parceria com a L-CIMA. Estamos aqui em Abacaxiri, Serra Bravo, Bravo, Índia, com o Alabeu R66, eu tinha falado no último vídeo que era da Dreamfoil, né? Apesar que são duas grandes produtoras, temos que tirar o chapéu que realmente são duas produtoras fodas, mas eu tinha falado Dreamfoil, na verdade a produtora aqui desse cara é o Alabeu. Então, forte abraço aí pessoal, mas vamos para o segundo vídeo da nossa série aqui, onde nós vamos estar fazendo o start do R66 e depois o terceiro, onde nós vamos começar o treinamento com ele, para fazer decolagem, fazer aproximação, certo? Bora lá! Ok senhores, já dentro da cabine aqui, então é o seguinte, tá aqui o checklist da aeronave, vamos partir do princípio aqui, deixa eu voltar uma página. Aqui nós já fizemos o before start engine, para a gente não perder muito tempo, já vamos direto para o acionamento, que é esse checklist, e eu vou fazer esse checklist aqui, que vem junto com o equipamento. Na verdade, como você já vai pegando o jeito para acionar, é como nós vamos operar aqui o equipamento para dar o start na máquina, certo? Vamos aqui já, a primeira coisa, vamos soltar aqui já o nosso freio do rotor, certo? Ah, aquela, não sei se o pessoal viu outro vídeo, quem não viu, assiste outro vídeo lá. Está vendo essa luzinha vermelha? Está indicando que o freio do rotor está preso, então vamos já soltar aqui esse cara, ok? Então, bateria, já vamos ligar a bateria, aqui, chave e enable, e já ligamos a bateria, já ligamos nav light e beacon light, vamos checar como é que está lá fora aqui. Nav light ok, beacon light já está ok, certo? Voltamos aqui, então nav light e beacon light já está ligado, full off está fora, o nosso corte de mistura já está fora, centro também está fechado, que é esse cara aqui, certo? Push button, start and release, então, vamos apertar, que é esse botão aqui no nosso coletivo, aperta ele e solta. Só que é o seguinte, quando apertar ele, para começar o start, com 15% de N1, que é aqui nesse instrumento, vamos olhar aqui, deixa eu até iluminar um pouquinho, fica mais fácil a gente ver. 15% de N1 entra com a mistura, certo? Vai dar 15%, vai dar 15%, 15% aqui de N1, já pode entrar com a mistura. Então, vamos lá. Olha lá, 15%, já entra com a mistura, ok? Já vamos lá agora monitorar o nosso NGT, que ele vai mesmo subir, é normal que ele vai dar um... Uma subida aqui, até por acaso não foi, não deu. Está subindo aqui o nosso N1, né? Devia dar um pico lá no NGT, agora não deu, você que explana aqui é fã, né? Bem. Mas vamos lá, monitora o NGT, certo? O N1, ele vai estabilizar. Ok, está aumentando a rotação agora. N1 tem que estabilizar ali entre 65% e 75%. Ok. Até um pouquinho mais, 76%. Está feito. A partir desse momento, nós vamos contar 1 minuto de warm-up. O que é o warm-up? O warm-up é o aquecimento, tá? Então vamos contar a partir de agora aqui, ó. Esperar bater no 6 para a gente contar 1 minuto. Então, a partir de agora, 1 minuto de warm-up. Vamos aguardar aí o aquecimento. Certo? Já temos as pás rodando. Lembrando que ali, ó, as pás começam a rodar. Deixa eu ver, NGT. Com 25%, ó. 25% de N1. Com 15% entra com a mistura, 25% as pás começam a rodar, está vendo? My Rotor Rotating, né? Então as pás vão começar a rodar. E aí acompanhamos ali pressão, temperatura. Pressão do óleo, temperatura do óleo. Está ok. Arco verde. Sim, senhor. Falta mais 20 segundos. Ok. Aí após esse 1 minuto do warm-up aqui, nós já vamos entrar com o gerador. Se tiver já, se tiver dado acionamento com a fonte externa, esse era o momento de tirar a fonte externa para entrar com o gerador. Aqui não é o caso. Então 1 minuto. Entra com o gerador. Apagou todas as luzes. Entra com os aviônicos. Certo? Liga todos os aviônicos. Ajusta tudo que tiver que ajustar. Já põe a guarda aqui. Vamos fechar a nossa porta aqui já. Porque aí nós vamos agora... Ok. Nosso equipamento está acionado. Nessa hora aqui é a hora que a gente solta as frições. Já apertei. Apertei. Deixa eu mexer só um pouco. Aí agora soltei. Sempre quando você vai dar start, você dá start com a frição presa, tá? Não dá start com a frição solta, não. Você solta ela antes de acionar o equipamento. Testa os comandos. Depois testou. Fecha as frições. E aí você vai partir para o start do equipamento. Ah, então já demos 1 minuto do warm-up. Já entramos com o gerador. Entramos... Opa, essa tela aqui. Já entramos com o gerador. Já entramos com os aviônicos. Certo? Já soltamos a frição. Agora é o seguinte. Nós vamos abrir a manete do throttle. Que é essa manete que fica... Cadê? Essa câmera aqui. Essa manete que fica aqui, ó. Do throttle. Nós vamos abrir essa manete, mas sem deixar passar de 30% de torque. Certo? Então vamos abrir mesmo devagar, sem pressa. Vamos abrir a manete a partir de agora. Vamos puxar devagarzinho. Vamos puxar devagarzinho. Vai lá. Se ele querer subir... Ah, pera lá. Só um detalhe. Deixa eu voltar a manete aqui que eu esqueci de uma coisa. Pera lá. Voltei aqui. Vamos ver se ele vai dar aqui o alarme. Agora sim. Pronto. Vamos lá. Vamos subir na manete. Ok. Se caso ele começar a subir, não deixa passar de 30%, tá? Por acaso no manual fala entre 30% e 50%, mas aí vai depender do piso onde você tá. Você mantém nessa margem. Sempre mantém um pouco abaixo. Pra não extrapolar, mas nunca deixa passar dos 30%. O manual fala até 50%, mas tenta manter ali nos 30%, tá? Aí você faz mais um check, tudo verde, 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 verde. Ok? Arco verde. O nosso giro do rotor principal tá ok. O giro da seção da turbina tá ok. Tá aí. A máquina tá estartada. Vamos subir. Landlight. Vamos meter aqui a nossa transponder aqui em out. Na 2400, isso é 2000. Já esse cara aqui. 2000. Ok, vamos decolar aqui. Rapidinho pra gente encerrar mais essa etapa. Ok. Vamos fazer uma voltinha. Eu tenho que ir lá no HSBC de novo. Vamos. Nós estamos autorizados a decolar daqui mesmo. Vamos soltar o track aqui. Vamos começar pra gente ver. E é isso aí, pessoal. Decolamos aqui de abacaxiri. Vamos pegar ali a linha verde. Eu sempre esqueço o nome daquela. Quem mora no abacaxiri aí vai saber dizer. Vamos pegar aqui a linhazinha verde aqui. A seguir lá pro outro lado. E é isso aí, pessoal. Estamos então finalizando o nosso segundo vídeo da série aqui. Com o R66. A asas rotativas. Certo? Vamos fazer depois o terceiro vídeo. Que aí vai ser a decolagem. Pouso dos procedimentos. Ok. Em parceria com a L-SIMM. Lembrando que R66 é da Alabeu. A produtora é a Alabeu. Quem quiser comprar o aeronave. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí. Pra vocês que estão comprando. Também poder comprar o aeronave. Poder voar conosco aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Deixe seus comentários aí. Também se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Vai na nossa página do Facebook. Pronto. Simão você também. Curta a nossa página. A página oficial do Boteco Voador. Passa lá nos Aliados. Valeu. Falou. Tchau. 20 horas e 26 minutos. Tchau. Tchau. Tchau.